Na segunda metade do século XIX, os principais núcleos urbanos do país se expandiram e se modernizaram. E a cidade do Salvador não ficou de fora do processo, transformando-se a passos rápidos. Tempo da alfândega nova e do mercado do ouro. Tempo do elevador Lacerda e dos planos inclinados. Tempo da Ponte de São João. Foi em 1860 que a Ponte de São João apareceu aos olhos da população baiana. Uma estrutura metálica sobre o mar para que os trens deslizassem entre plataforma e a estação da calçada. Nascida em lugar histórico, a própria ponte passou a fazer parte da história e agora deve ser devolvida inteira à população e à cidade. Para conforto e segurança de seus usuários, sim, mas também para muito mais. No encontro da beleza e da história, a Ponte da Enseada de Itapajipe importa tanto a cultura quanto ao turismo. Ponte de São João, Ponte da Enseada de Itapajipe. Memória da cidade. Novo cartão postal de Salvador. A Ponte de São João, Ponte da Enseada de Itapajipe. A Ponte de São João, Ponte da Enseada de Itapajipe. A Ponte de São João, Ponte da Enseada de Itapajipe. A Ponte de São João, Ponte da Enseada de Itapajipe.